E neste momento nós estamos recebendo de Goiães o doutor Alex, como é conhecido lá, ele que está à frente de uma clínica que é referência na região de Goiães, que é a clínica SISU. Ele se formou em governador Valadares. Boa tarde, doutor Alex, tudo bem? Boa tarde, dona Tessa. Tudo jóia? Tudo jóia. E é bom recebê-lo, principalmente sabendo que você se formou aqui na nossa faculdade de odontologia de Valadares, né, da Univali? Exatamente. Eu formei no ano de 1998, né? Praticamente eu tenho 16 anos que eu estou em Goiães, à frente da clínica SISU, né? Hoje ela é composta com outros profissionais, até minhas irmãs também que formaram aqui. Também em odontologia. Em odontologia, né? Nós somos três especialistas atendendo a região de Goiães, né? Isso. Procurando fazer um trabalho digno, um trabalho de qualidade, né? E sempre embasado na alta tecnologia atual, que nos permite hoje uma odontologia de primeiro mundo, não é assim? Se você colocar a odontologia a nível de Brasil, ela cresceu demais, né? Nós hoje temos excelentes faculdades, excelentes cursos, né? Que cada vez... E a facilidade de aprimorar, de se especializar hoje é muito grande. Você vê, hoje a SISU está contando com os três especialistas, né? Todos nós somos especializados em determinadas áreas. Que beleza! Para facilitar o atendimento. Então se a pessoa chega lá, vai ter que fazer um canal, é lá mesmo. Depois vai ter que fazer um trabalho, né? Estético. Bacana, estético, clareamento, tudo é lá mesmo. Tudo é lá. Que beleza! Nossa clínica conta com... Aparelho também, ortodôntico? Também, temos especialistas em aparelho. Então a clínica hoje, ela é praticamente completa. A gente se uniu para poder prestar melhor serviço para a região, né? Então a clínica SISU é essa referência que eu falei lá na região de Goiães. Agora, falando da odontologia moderna e brasileira, é verdade que o Brasil é onde se pratica a melhor odontologia do mundo? Eu colocaria que sim, né? Se você colocar, o Brasil é muito grande, né? E a disparidade de Estado, de pessoas, né? Então temos grandes más-formações. Você pode... Nós temos uma mistura de paulista com nordestino. Vemos de africanos, índios, portugueses. Essa miscigenação nos deu uma criatividade maior para as coisas, não é verdade? Com certeza. É. E isso facilita hoje com a de venda da internet. Então hoje você está tendo muita facilidade de você conseguir grandes estudos, você fazer acompanhamentos. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, né? Foi a Anubi São Paulo. Hoje os professores de São Paulo estão vindo todos a Belo Horizonte. Está tendo essa ligação. Então hoje você tem acesso a todos os estados, né? E nós sabemos, por exemplo, que nessa área de implantes, por exemplo, a odontologia cresceu muito. Hoje nós podemos dizer que o Brasil não é mais um país dos desentados, que já foi, né? Exatamente. O implante eu acho que ele resolveu o problema, tanto para o profissional odontológico, como dentista, como também para o paciente. O implante, quando você tinha aquele problema de ter que enfrentar uma alinadura ou as próteses fixas, né? As próteses removíveis, como os famosos rotes. A gente pegava bocas que não tinham condições de ser recuperadas. E isso baixava a autoestima da pessoa, né? Exatamente. A pessoa ficava a zero. Porque imagina não poder sorrir, porque o sorriso ele é o cartão de visita de uma pessoa, né? Ali está a Marcianita também, a Marcianita Barroso veio acompanhando o doutor Alex. E ela está aqui conosco, inclusive, para nos apresentar um jornal que eu gostaria que você nos passasse, Marcianita. Isto. Esse jornal, ele tem o Destaque dos Vales. É a primeira edição do jornal, né? Essa é a primeira. É a primeira. Até a segunda já saiu. Já saiu. A diretora, ela é a Celita Alves de Almenara. E a Marcianita Barroso é uma correspondente desse jornal. Ela escreve e ela é uma colunista política. Ei, meu Deus do céu. A Marcianita não gosta de falar, mas de escrever ela gosta. Tem muito. Não é, Marcianita? Querido, obrigada sempre pela amizade, por nos representar na região de Goiães. Você que é a nossa correspondente oficial. Isso nos torna, assim, muito mais felizes em relação à região de Goiães. Porque a Marcianita Barroso nos abre a porta, as portas de Goiães. Só nos apresenta pessoas maravilhosas, como o doutor Alex, que está aqui, uma referência da odontologia, que muito nos orgulha. Muito obrigado, Tos. Receber a homenagem da sua pessoa, né? Isso é muito importante. E eu quero ir a Goiães conhecer a sua clínica, claro. Nossa, é o maior prazer. Não estaremos lá em Goiães. Já estou com saudade desse povo maravilhoso de Goiães. Daquela comidinha do restaurante Filadélfia, né? A Alphaville. A Alphaville. A Filadélfia já é lá em... Gente, onde que é o Filadélfia? Mantena. Ele mantena. Um abraço pra você foi o Éder e a Fabiana. São apaixonados com você. Do lado até o Santorini. O Éder e a Fabiana. E o restaurante Alphaville foi... Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra vocês também, queridos. Éder e a Fabiana. E lá que nós aprendemos a fazer o delicioso pastel de angu no restaurante Alphaville. Não, eu até vou repetir essa matéria daqui uns dias. Mas aqui. Então, felicidades pra você, pra sua clínica. Que bom que essa clínica exista, né? Porque até bem pouco tempo atrás, a gente não contava com uma clínica de primeiro mundo numa cidade interior. Não era assim? Então, são essas pessoas que desbravam essas cidades e levam alta tecnologia pra cidades. E ninguém mais precisa sair da região de Goiás pra tratar os dentes. Não é assim? Exatamente. Que coisa boa. Então, sucesso pra você, doutor Alex. Muito obrigado. E venha mais vezes nos visitar. Com certeza. Tá bom? Ok. E a gente volta já. Daqui a pouquinho com o...